Segura o grave 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 Solta o grave Bem mais pesado Que a prata no pescoço Um rap muito doido Dos pancadão bem louco Combina mais um pouco Brindando com os parceiros E com os irmãos Dinheiro e saúde Paz e batidão Mulher nunca faltou Os moleque só relaxou Nos drink branco e preto Puro vixe viajou Trombou as dez Com as doninha logo é cedo Mano não se esquece Que mais tarde rola um peso Pesado, brisado Whisky, beauty night Curtindo bem só, tio De veludo e night Com vinho bom Se tem o dom Eu quero crank do meu lado O baile balança E eu no balançado O grave treme Sobe a neblina O bonde tá formado Os maloque e as novinha Coroado A barreta e a bermuda Lá no osso Dinheiro e curtição Sustenta um rap louco Quando me ouvir Quando me ouvir Conte muitas notas De cem De numeradas Todas gosto E eu também No salão de estoura Só toca grave Rap nacional De peso pesado Já é destaque Segura o grave Solta o grave Se cura o grave Solta o grave Se cura o grave Solta o grave Solta o grave Solta o grave Solta o grave Charme dos moleque Tá no bolso De dia faz o corre E de noite Chapa o coco Pra mais de mil grau Até Até os boy treme Da noite pro dia De jaquetão Bermuda e Kenner Bem hoje dos bota O meu bolso enche Nem cabem as notas O crime não é o creme Realidade forte Aqui nós disfarça Desfila de feita cara Num brilho de lá na praça De quatro rodas Com rap batendo alto Os canalhas não embaçam Se forçar barra é saco Só fico por Flagrante O menor armado Respeito no pescoço Pra não ver o sol quadrado Na maciota Essa é minha proposta Seguro grave Do meu lado Só as talentosa O que? De calça colada E quem comanda É o dinheiro No clube Os herdeiros Salve, salve parceiro Quando me ouvir Conte muitas notas De cem De numeradas Todas gosto E eu também Nos falante Estoura Só toca grave Rap nacional De peso pesado Já é destaque Seguro grave Solta o grave Seguro grave Solta o grave Solta o grave Segura o grave Solta o grave Solta o grave Solta o grave Doug é o charme Barulho do grave É parte Junto com o mic Tomando o Wisminov Ice Do Creep Art Molequim De cabeça feita Pra ficar gigante Todos sabem a receita Não sou bombado Trabo o cu Na cinta respeita Tira de letra A rua é pra quem respeita Respeito é pra quem tem Um bom malandro Não se ilude No crime dou um chute Atitude um pouco rude De fumaça pro ar Eu sigo na paz De já Quem não sai mais da minha aba Um peso quero escutar Segura o grave Solta o grave Segura o grave Solta o grave Solta o grave Solta o grave Segundo o grave Segundo o grave Soltograve Segura o grave Soltograve Segura o grave Soltograve 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 Autobens.net Soltograve